Uma mulher de 27 anos foi assassinada na frente dos três filhos pelo ex-companheiro, ontem à tarde, em Campo do Meio, no sul de Minas. Segundo a polícia, o suspeito, Natanael Oliveira Dias, também de 27 anos, invadiu a casa dela e deu seis golpes de faca na vítima. Fabiana Silva Brito foi atingida no peito, nas costas, na barriga, no pescoço, covardemente. Ela morreu antes da chegada do socorro. O suspeito fugiu. A informação é que ele saiu da prisão há dois dias e já tinha passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, trafo de drogas. É um tranqueira mesmo. Vamos ver a reportagem. Balança aí. O crime foi na casa da vítima, no bairro Padre Chico, em Campo do Meio, no sul de Minas. Fabiana Silva Brito, de 27 anos, foi esfaqueada pelo ex-companheiro na frente dos três filhos do casal. Segundo a polícia militar, a filha mais velha da vítima, uma menina de oito anos, contou que estava em casa com os irmãos de seis e sete anos, com a mãe e com o namorado de Fabiana. O portão da casa estava aberto. Foi quando, nesse momento, o suspeito teria chegado ao local. Natanael Oliveira Dias, de 27 anos, conhecido como Diego ou Dieguinho, chegou de bicicleta e aproveitou que o portão estava aberto para surpreender os moradores. Ao entrar na casa, foi abordado pelo namorado de Fabiana. O rapaz foi agredido por Natanael com um soco. Em seguida, o suspeito deu um tapa em Fabiana e foi até a cozinha. Ainda de acordo com um relato da menina de oito anos, Natanael estava muito nervoso e vasculhou todo o local. Ele pegou uma faca e partiu para cima de Fabiana. A vítima foi atingida no peito, nas costas, na barriga e também no pescoço. Um total de seis golpes. Fabiana morreu antes da chegada do socorro. Logo depois, Natanael fugiu. As crianças ficaram desesperadas e precisaram ser amparadas pelos vizinhos até a chegada da polícia. A informação é que o namorado de Fabiana havia ficado desacordado com a agressão e quando percebeu o que havia acontecido, saiu de moto atrás do suspeito. Quando os policiais chegaram ao local, ele não estava. No quarto onde o rapaz dormia com Fabiana, os policiais encontraram porções de maconha. Na casa, também foram encontradas substâncias semelhantes a cocaína e crack. Os policiais também encontraram balanças e material para embalo da droga. A polícia informou que conseguiu descobrir que o rapaz se chama Bruno, mas não há mais informações sobre ele. O rapaz também não voltou ao local para falar sobre a morte de Fabiana ou para dar explicações sobre a droga encontrada no local do crime. Os policiais também fizeram buscas pelo suspeito de matar Fabiana. O ex-companheiro da vítima teria se escondido na casa da atual namorada dele na zona rural do município. No local, os policiais apreenderam celulares e uma arma de pressão que seria de Natanael. Mas o suspeito não foi encontrado nesse local. Natanael saiu da prisão no dia 22 de março. O rapaz também já tinha passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal, ameaça, porte legal de arma de fogo e tráfico de drogas. A polícia informou que Fabiana já tinha sido ameaçada por ele, mas a motivação do crime ainda é investigada. Até o momento, ele não foi preso. O corpo de Fabiana foi enterrado na manhã desta quinta-feira no cemitério municipal de Campo do Meio. O corpo de Fabiana foi enterrado na manhã desta quinta-feira no cemitério. O corpo de Fabiana foi enterrado na manhã desta quinta-feira no cemitério.